Opa, meu pai, meu pai, meu pai E agora eu tenho que limpar a rua aí, ó Obrigado, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Com a mão de ascoltar mei. Eu tenho que limpar a rua e sem o ali. Fui. 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 E aí Vamos ver o que é que é bom o carro da cavadeira.